Oi gente, tudo bom? Então, na verdade eu ia fazer um vídeo, começar um vídeo agora sobre lancheira porque meus filhos vão começar as aulas e tal e eu queria mostrar pra vocês o que eu tinha preparado pra lancheira deles, mas eu ia aparecer com esse cabelo no vídeo das lancheiras e eu falei eu acho que eu tenho que dar alguma explicação sobre o meu cabelo antes de falar de lancheira porque não tem como falar de lancheira com cabelo assim, sem falar nada sobre o cabelo porque do nada, né, a menina de preto aparece com esse cabelo aqui. Mas enfim, na verdade a minha base não era preta, a minha base era tipo castanho médio mais ou menos. Depois de muito tempo pesquisando tinta aqui nos Estados Unidos, eu decidi por uma tinta e assim, quando eu falo muito tempo, foi tipo assim uns dois meses olhando tinta. No Brasil eu tinha, né, a minha, eu queria muito voltar pro cabelo que eu tinha acho que uns anos atrás, agora não me lembro quantos, quantos mais ou menos. Mas até tem um vídeo aqui sobre essas tintas. Era, agora não me lembro a marca gente, porque faz um tempo, mas era, eu vou botar aqui o nome da marca que eu usava no Brasil e assim, era a melhor. E era justamente mais ou menos esse tom mesmo que eu conseguia. Eu consegui chegar no tom que eu queria, daquela marca que eu tinha no Brasil usando outra tinta, tá? É, porque aí eu não consegui, a marca era, agora eu não me lembro a marca, mas eu vou deixar aqui embaixo, mas eu lembro que era rosso e aí eu usava um booster também, eu usava duas, é, duas bisnaguinhas, tá? Eu tenho vídeo inclusive e tudo, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês do vídeo do, né, dessa tinta que eu usava no Brasil. Porém, quando chegou aqui, eu fui buscar essa tinta aqui, não encontrei. E era esse vermelho que eu queria, eu tava muito nervosa, porque eu pensei, eu vou ter que trocar de tinta? E quem mexe com o vermelho aí, conhece um pouco dos vermelhos, sabe que os tons de vermelho, eu acho que são, meu, infinitos, né? Porque é bem difícil você já conseguir o tom que você gosta. Na primeira, os tons, eles variam muito, assim, de acordo com a quantidade de tinta, de acordo com a mistura que você faz, é, tem vermelho cereja, vermelho sangue, vermelho vinho, vermelho, né, pink, vermelho rosado, tem um monte de tipo de vermelho. E eu queria justamente esse, que era o tom que eu tinha antes com aquelas tintas que eu comprava no Brasil. Procurei no Amazon, não encontrei, procurei em vários lugares, não encontrei, aí eu decidi que eu ia ter que escolher outras tintas, né, que tinha aqui nos Estados Unidos, disponíveis. É, fiz um monte de pesquisa, gente, eu joguei fora a caixa, o que foi um erro, na verdade eu nem tava pensando em fazer esse vídeo. Eu joguei fora a caixa, mas eu vou deixar a foto aqui. Vocês viram aí a foto? É, é essa caixa, é, no caso ele é, é da L'Oreal, né, Tecnique, Excellent High Color Highlights, pra Dark Hair, então tá ali na caixa bem específico, Dark Hair. Eu acho que esse Dark Hair foi, assim, imprescindível pra que o meu cabelo não precisasse de tirar, como é que chama? Fazer aquela decapagem, né, que tira, é, que você faz com pó descolorante, descoloração. Então, assim, foi, o fato de ser pra Dark Hair uma tinta voltada pra cabelo escuro, eu acho que é o que foi primordial pra não fazer a descoloração. Eu não fiz descoloração, fiquei com medo, eu falei, quer ver que eu não faço a descoloração, porque eu pensei em fazer uma champuzada, né, pelo menos uma champuzada. Falei, eu vou pelo menos descolorir um pouquinho, daquele jeito, né, que a gente faz com shampoo, mistura creme, shampoo e tal, pra que, né, a descoloração não agrida tanto, a gente faz aquela champuzada, que inclusive eu fiz pra passar pro laranja. Até fiz vídeo sobre isso. Mas, é, aí me deu preguiça. Aí veio todas as tintas e só faltava o pó pra eu fazer a descoloração. Aí eu olhei e pensei, vi uns vídeos aqui que usavam essas tintas pra Dark Hair. E, aí, gente, desculpa, meus filhos estão falando super alto lá, porque eles estão julgando. É, eu vi esses vídeos que usavam essas tintas pra Dark Hair e todo mundo falava que não precisava de descoloração. Então, eu falava, ah, não fiz descoloração e olha como ficou meu cabelo, tinha ficado super vermelho. Eu falei, quer ver que o meu também não precisa? Mas eu fiquei com medinho, eu falei, só falta eu gastar toda essa grana em tinta, aí passar e ficar escuro, né, porque daí precisava de descoloração. Mas eu resolvi, a minha preguiça falou mais alto, e eu resolvi fazer sem descoloração mesmo. E no final deu certo, muito certo. Não sei se eu recomendo, porque, na verdade, eu acho que, principalmente, porque o meu cabelo tava castanho médio, né, eu acho que quando o teu cabelo tá castanho médio pra escuro, o ideal é fazer pelo menos uma champuzada. Não precisa, acho que, descoloração total, mas pelo menos uma champuzada tem que fazer, que é aquela descoloração mais light, né. Mas eu não fiz justamente porque essa tinta, eu não sei se essa tinta tá disponível no Brasil, e essa tinta, ela é especial pra dark hair, que é cabelos escuros. Eu acho que foi isso que fez com que eu não precisasse, então, da descoloração. Essa tinta é super forte, gente, eu passei, e assim, eu sentia meu cabelo, sabe quando você sente? Quando você passa, faz uma descoloração que você sente, assim, meio que arder. Eu senti arder, assim, eu falei, gente, é por isso que é pra dark hair, e que não precisa de descoloração, porque a tinta é fortíssima, né, deve pegar, assim, e realmente. Gente, pega bastante. Então, assim, eu vou mostrar pra vocês qual que eu comprei. Eu comprei duas bisnagas de red, ó. A bisnaguinha, ela é pequenininha, ela é menor que a... que a gente conhece no Brasil. Acho que ela chega a ser a metade do que a gente conhece. Ó, tem 34 gramas, tá? Essa bisnaguinha, 34 gramas. Eu comprei a red. Gente, eu não ia fazer vídeo, e ontem, quando eu comecei, era noite quando eu pintei, porque aqui em casa só tem um tempo pra mim mesmo de noite. Então, eu falei, vou ter que pintar de noite. Eu não gosto de pintar de noite, porque a gente acaba não vendo direito o resultado. Mas eu pintei de noite. E daí, ontem, que eu tava pintando de noite, eu falei, gente, eu vou pelo menos dar uma... Uma gravada, e mais ou menos, assim, aí eu fiz um videozinho meio estranho, assim, que tava escuro, tudo quietinho, porque as meninas estavam dormindo, mas eu fiz um videozinho que eu vou pôr aqui no final do vídeo pra vocês, tá? Foram dois desse red, então, desse High Color Highlights Red. Ó, dois red, tá vendo aí? Aqui. Red. Foram dois red e um magenta. Ó, então foram três bisnaguinhas dessa tinta High Color Highlight pra Dark Lears. Que potinho! Ah, tem o patinho! O patinho tá aqui, ó. O patinho. E é 30, tá? Foi só, foi 30 mesmo. Eu vi o pessoal fazendo vídeo sobre essa tinta no YouTube, e todo mundo usando 40, eu falei, meu Deus do céu, não vai ficar. O meu medo era ficar escuro, sabe? Falei, ai, vai ficar escuro e tal. Mas no fim, o 30 deu certo. E a minha base era castanho médio, tá, gente? Então tá aí, ó. Eu usei da L'Oreal também, Tecnique, mesma marca. Opa. Eu sou meio tonta com esse negócio de... De câmera, sabe, gente? Ó, L'Oreal Tecnique, volume 30, tá? Potão, né? Acho que tem isso aqui agora. Mas enfim, enfim. Então foram três desse e um desse. Passei, vocês vão ver no videozinho, meio estranho que eu fiz ontem à noite, eu vou deixar aqui no fim do vídeo. E passei. E, gente, formigou. Mas assim, eu passei primeiro nessa parte, aí depois na parte de cima, tá? Porque a minha parte de cima tava natural. Então eu passei primeiro embaixo, aí depois eu passei em cima. E tá aí. E ficou justamente a cor que eu queria. Eu peguei duas magenta... Uma magenta e dois red. Porque o magenta eu tava com medo que ficasse muito escuro. E o red eu tava com medo que ficasse muito sangue, sabe? Então eu acho que deu certo. A minha... Ficou bem bacana. E eu acho que ficou bem próximo, senão... A tinta mesmo que eu tinha usado da outra vez. No Brasil eu usei... Então é essa que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Então se vocês não usarem... Assim, tenham em mente que se vocês acham essa aí no Brasil, que é essa que eu usei, né? Que é a L'Oreal High Color... A Highlight pra Dark Hair... Tenha em mente que provavelmente não tem necessidade, dependendo da tua base. Se a tua base é de castanho médio... Não precisa de descoloração, viu gente? É muito legal. E é muito legal que se faça algo que seja pra atingir cabelos escuros, né? Porque eu acho que acaba sendo mais forte, mas pula assim a... Pula aí daí mais um trabalho, que é o trabalho da descoloração. E eu achei bem legal isso. Enfim, gente, tá aí o cabelo. Novo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu só vou manter. Eu manter... Eu vou fazer meio meio sempre. Magenta, metade magenta, metade red. E é óbvio que é bem menos quantidade de tinta também, né? Pra manter. E é isso. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo com certeza vai ser sobre as lancheiras agora. Um beijo. Desculpa a bagunça, gente. É a Elisa e a Alice brincando. É sábado, então é a Elisa e a Alice brincando. É os meninos jogando videogame. E eles têm que agora... Aproveitar que semana que vem começam as aulas. E eu mostro pra vocês. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí 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 E aí